Fala Corredores, tudo bem aí? Não resisti, a gente fica aparecendo o vídeo aqui, porque o vídeo hoje é um vídeo importante. Tô de novo com a Carolyn, com o Caio, pra falar hoje uma coisa que eu vou participar, vou sofrer, entre aspas, que já deixou eles de cabelo em pé, que não sabiam o que eu fiz o desafio, aí eu falei com eles, ó, serei embaixador do desafio. Ah, mas não era só maratona! É, agora é com vocês. Como fazer pra poder melhorar a minha recuperação no pós-meia, tanto de o recovery quanto a alimentação, e pra galera também que tá assistindo que vai fazer a prova, assim como eu fiz ano passado, já sei o que me espera, mas muita gente não sabe. E aí, qual que é a tarefa árdua de vocês agora? Vamos falar com o pessoal. É, obviamente, como ele vai correr 21km no sábado, e no domingo tem uma maratona. Ele e quem tá ali também, ó. E mais essa galera toda que tá assistindo aí, então, ó, anota aí. Então, como o tempo é muito curto, óbvio que a performance dele, principalmente na segunda, não vai ser como se ele fizesse só aquilo, e na primeira, a ideia é também não se forçar muito pra chegar o melhor possível. Não querer fazer a melhor meia da vida. Exatamente. Fica a dica, não faça a melhor meia da vida, mas também não seja o último a chegar. Você tem que pensar o quê? Mais tempo pra poder recuperar, certo? Como vai ter um intervalo aí de menos de 24 horas entre uma e outra, é claro que a recuperação não vai ser perfeita, longe disso, porque tem a questão de lesão muscular, que ele leva um pouco mais, microlesão. Mais horas. Então, até alguns dias, assim, pra recuperar. Mas, então... Mas é isso sim, né? É possível... Fazer medidas sérias, não tem quase que isso vai entrar. Tem que fazer e seguir o protocolo muitinho. Então, o ideal seria ele, por exemplo, depende muito, vai ser individual, mas, por exemplo, o Silvio, a Caroline já vai, na semana da prova, aumentar um pouco a porte dele de carboidrato. Exato. E é importante todo mundo entender. Esse aumento de carbo não é necessário pra todo mundo. Ele é necessário principalmente pra tentar vir no fundo de extras de restrição, pra tentar reduzir um pouquinho de peso. E é o meu caso. Pra prova. Óbvio, com restrições super moderadas, porque, afinal de contas, ele tá fazendo volume e isso tem que ter um balanço. Tem que te ajudar a também recuperar e etc. Ao longo de todo esse período de macrocípro. De quinta-feira em diante, então. Posso por rodinhas de pizza, rodinhas de massa, tá liberado, é isso? Nem tem sal. Não, mas não é carbo? Não, carne, gordura e tudo mais tem afim, né? Tá vendo aí que você acha que carbo é só encher a cara de massa? Não, isso não. E cerveja, né? Cerveja não pode, só que isso. Mas isso é super importante. É, porque quem tá vindo de dieta de restrição, aumentar um pouquinho o consumo de carbo, que é o que a gente vai fazer, lá pela quinta-feira, a metade do dia e a noite, vamos começar a aumentar a sua ingestão, na sexta-feira também, pra conseguir garantir que seu músculo tá pelo menos aí super completo com glicogênio muscular, pra você olhar bem pros 21. E terminando a prova, a primeira coisa, assim, como a gente faz pra pesar, a primeira coisa é terminar o longo e pesar, a primeira coisa que você tá fazendo no dia é terminar a prova e já suplementar. A gente vai começar aí na sua segunda dose de reposição de glicogênio muscular, te ajudar em recuperação o máximo possível, e aí o Caio Sinis vai falar da importância da segunda parte, que é suplementando, de corrida pra terra. Exatamente, essa suplementação até pós, é importante ter o carbo, a proteína, toda a hidratação pra... É um conjunto. Exatamente, individual também a quantidade, vai depender de cada um, não só na primeira hora, mas naquelas 20, 22 horas que tem disponível. Tem até a próxima variada. Que é o pilar principal da recuperação, a alimentação e o sono. Então isso é uma coisa importante também, não é pra dormir só às 5 horas, 6 horas, se você até estiver cansado ao longo da tarde, tirar um cochilo, isso é excelente, fundamental. E uma coisa interessante pra otimizar, como tem tempo muito reduzido, é fazer algumas estratégias que... reduzam o tempo pra recuperação. Então, por exemplo, aqui na QA, como o Caralinho falou, a gente tem a banheira de imersão, que é uma banheira de imersão, uma água gelada, é a crioterapia que a gente chama. Pra quem não gosta da banheira, apesar de ser o mais ideal, principalmente pra esse caso de 21 pra 42, é fazer também a bota. O ideal é se conseguir fazer a banheira e a bota compressiva, mas a gente tem a bota também que faz a compressão e gela também. E gela também, total. Então, isso diminui a percepção de esforço, reduz a dor muscular, reduz a fadiga, reduz a fadiga e tal. Isso são coisas que vão auxiliar. Fisiologicamente falando, pra tirar-se do ático muscular... Faz a restituição de fluxo sanguíneo... Exato. O mais importante que ninguém pode esquecer. Acabou a prova, casa, hotel, nada de ir pra expo, nada de passear, nada de ir pra praia, nada disso, é casa. Não faça o que eu fiz ano passado. Casa, descansar, pra ir pra cima. Ainda mais se tiver o calor no dia. O Rio de Janeiro não conte que não vai fazer calor. Conta pro calor que você não vai errar. Se você chegar aqui, ah, não, ficou nublado, é lúdum. O ano passado, no sábado, deu sol e no domingo ficou nublado. Então, a gente que correu os dois dias, no domingo, teve aí um ligeiro o café com leite ali. Mas, ó, conta não. o professor falou interessante, porque tem essa estratégia de recuperação ativa, né? Então, quer fazer um exercício mais de intensidade leve, às vezes em outro ambiente, fazer piscina. Mas, nesse caso, como envolver uma meia maratona, vai ter uma maratona ideal, realmente, é andar o menos possível, se movimentar, o menos possível, pra você conseguir. Nada de bondinho, nada de Cristo, nada disso. A família vai, te mostra as fotos depois, porque você vê aqui, você, assim como eu, estamos aqui pra correr. Infelizmente, é pra correr. Então, meus amigos, minhas amigas, mulheres também, tem muita mulher no desafio. Atenção a esses detalhes. O desafio, não é uma coisa normal. São duas provas. São 63 quilômetros. E tem muita gente que vai, inclusive, estrear na maratona, fazendo o desafio. Essas pessoas estão com muito mais cautela ainda. É orientada a fazer isso? Estrear na maratona, fazendo o desafio? A pessoa sabe o que espera, não sabe? Não é. É bom nem... Mas já se inscreveu. A pessoa já se inscreveu. E aí? Faz os mesmos cuidados ou redobrado? Alguma coisa... Ah, todo mundo é igual, né? O cuidado tem que ser... Aí, óbvio, tem que ter um cuidado. Se você tiver uma dor muito grande, pós-meio, não forçar a fazer a maratona, também tem que respeitar o corpo. Então, tá com uma dor, se tiver alguma coisa que pode ser uma lesão, não tá se sentindo bem durante a prova, o ideal é que também não force e deixe aí pra uma outra... Maratona tem um longo inteiro, né? Um longo inteiro. Então, pra não se arriscar, não arriscar a saúde, também tem que ter essa consciência de respeitar essas necessidades que o corpo pode usar, né? Exato. Entendeu? Anotou aí? Depois não fala que a gente não é mais ruim. E só pra fechar, que é super importante, principalmente, como é que no Rio, e a perda de... a perda com o suor, também de eleitóricos, é muito alta. Não só pensar em hidratação com água, mas também pensar em reposição de potássio ao longo do dia. Óbvio, não é pra tomar cápsula de sal, mas toma isotônico ao longo do dia, que isso vai ajudar muito na recuperação do dia seguinte, tanto com reposição de cálido, como reposição de potássio, como também de água. No sábado, toma água normalmente, como se fosse correr uma maratona, ou porque correu a meia, toma um pouco a mais, ou toma na medida que for sentir necessidade? Água normal, mas o que você vai fazer um complemento é com isotônico, porque ele vai te ajudar com a reposição de água e reposição de eletrônicos também, pra garantir que a gente tenha menos riscos de clima no dia seguinte, principalmente pra você. É interessante um outro vídeo que a gente fez falando sobre hidratação, né? Quem quiser checar. Ó, tem outro vídeo, inclusive assiste aí. Que aí você conseguir no domingo ver como é que foi a primeira urina do dia, qual a coloração. Tem uma tabelinha que o Silvio vai colocar aqui do lado. É uma tática aí, é super... Gai se que você dá conta, meu recado. É importante observar como é que a gente faz a urina. É, eu não tinha observado. É, a urina no dia também disse pra você quando você ainda tem que reposição de água, né? Porque tem gente com fé perda na meia, pode ser que quem tem uma... propensões a suar muito mais, que você é um caso. Identifique como tá urinando ao longo do dia. Saber que tá muito escuro ainda, sinal que tá precisando de forma mais. Se acabar a prova, sei lá, uma hora depois e não conseguir urinar, é um sinal de alerta? De que tá, de repente, desidratado? Ou não? É uma dependência da pessoa, é normal. Porque em uma prova que eu participei, eu tive cãibra e eu fui atendido pelo médico e falou, ó, enquanto você não urinar, você não volta no mal, você tá desidratado ainda. É mais ou menos por aí? O tempo pra ter uma urina tem correlação total com o nível de desidratação. Sim. A gente sabe isso pela prática no dia a dia. Qualquer pessoa que fica bebendo muito, tá parada, não é condicionado, vê que tem que urinar várias vezes. Então, tem relação sim, não tem um valor, tem que urinar em 30 minutos, em 40 minutos, em 40 minutos, mas, óbvio, quanto maior esse tempo vai ficando, maior é desidratação. Ainda mais porque você vai sair da prova suplementando. E como tem uma, acaba tendo uma, acho que a gente chama de micro lesões musculares, a gente eleva um nível de uma enzima que se chama CPK ou CK e se esse valor aumenta muito e a pessoa não tá hidratada, pode, às vezes, causar até lesão renal. O que a gente chama de rapidomiolese, acho que algumas pessoas já ouviram falar, pode ser um assunto mais detalhado para outro vídeo e a urina pode até sair muito escurecida até avermelhada. Aí já é um problema que a roupa tem que parar, tem que realmente procurar um médico na hora para avaliar como é que tá a função renal e tudo mais. E que é bom ficar alerta, né? Porque, às vezes, isso acontece em meio de condições extremas e tudo mais. Então é bom ficar atento. Prepara para correr a 25 graus. Anota aí. Umidade alta, abafado e é Rio de Janeiro. Acabou. Então, o ideal é todos os postos de água toma água, todos os postos de autônico tomam exotônico. Com certeza. Segue a regra. É. mas vai na meia quanto na baratona. Vale a pena ver novamente forçando o vídeo que a gente fez a hidratação porque também tem os riscos de ir para hidratar. Ah, é? Não pode tomar muito. Não pode tomar muito. Você não pode tomar de repente. Ah, vou tomar um pop, vou tomar dois porque eu estou super hidratando. O ideal é se for se aventurar. É, descomforto gástrico. Se for se aventurar no desafio, o ideal é já estar fazendo o preparo antes. Ter a experiência de treino antes, de hidratação antes, de suplementação antes para conseguir completar isso de uma forma que não acarrete tanto os riscos à saúde. Tanto lesão quanto essas alterações. Então... E no fim, tudo isso é só para todo mundo que está assistindo. Não só viver o desafio, mas viver o desafio com poder contar uma boa experiência, né? Porque acho que todo mundo aqui dele que escreveu uma ótima história. Então, quanto mais cuidados e precauções houver do 21 para os 42, o mesmo tempo que for só fazer os 42. Fazer uma boa, um bom planejamento para conseguir contar uma boa história que todo mundo quer. Ninguém vai vir no Rio para desistir, para quebrar, para poder abandonar. Não. As pessoas vão gastar um dinheiro, vão vir à cidade. Todo mundo quer chegar para completar. Então, segue as dicas que você vai conseguir completar a prova. Beleza? Eu estarei com você na minha chegada das duas provas. Anota aí. E até a cabeça aberta. Até as 13. E eu... Olha, quem quiser aqui fazer o recovery aqui, eu estarei aqui fazendo o recovery porque esse ano vai ser tudo diferente porque vai ser importante. quem quiser vir aqui, é Ipanema, certo? Ipanema, Agua Codente de Moraes, no 788. E aí, se for bem, encontra comigo com o Caio por aqui que não quiser tirar dúvidas. Já fez, mas eu não vou fazer nada com ele também, não quero puxar a orelha. São bravos. dá o recado. Próximo vídeo, eles voltam. Então, ó, tá toda anotadinha aí, beleza? Gostou do vídeo? Deixe seu joinha aí, compartilha com os amigos que vão fazer o desafio, quem vai fazer a maratona, quem vai fazer a meia. Os cuidados são os mesmos. É claro que são um pouco mais de cuidado com o desafio, mas a maratona e a meia são provas muito importantes da mesma forma. Não vá deixando a prova de lado, não. Beleza? siga o nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Siga o Instagram dos dois, tá aparecendo aqui embaixo. Manda pergunta pra eles, eles vão, pode peterar, eles vão responder, inclusive, sugestão de próximos vídeos também. Tá aparecendo aqui sempre até a maratona, vamos mostrar tudo. Se inscreve no nosso canal, é muito importante já se inscrever, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vão ser notificadas de sempre, em primeira mão, certo? E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.